Mesmo que essa epidemia dure um pouco mais, a cada momento você não vai ter tantas pessoas necessitando da atenção médica e sobrecarregando os serviços de saúde. Doutor Guilherme Ivernek, com certeza voltaremos a este assunto, contamos com o senhor, muito obrigada. Agora só para dar uma ideia do quanto o comportamento é importante nesse momento, se eu desse a mão para o senhor, se eu daria de volta para mim, o senhor vai falar no final do tipo, não é melhor não. Estamos nesse momento. Melhor não. É isso, recado dado. Obrigada, até a próxima. Obrigado.